Pra fazer um vídeo, mais ou menos, nos 40 minutos, tá bom. Amanhã? É, amanhã. Vídeo de 40 minutos? É, mais ou menos. Tá bom. Pegando 8 horas, quando é 8h40, nós já para. Tá bom. Pare, e aí, né, faz antes do almoço. Posso te dar um abraço? Que lá... Posso te dar um abraço? Ali, ó. Hã? É... Eu e você, é, não tapa. Pra economizar dinheiro, Caio. Tá bom. Não pode. Nós faz isso aí tão fácil. Tá bom. Você nem queira, sabe, a mangueira de água tá ali no jeito. Um abre a torreira pro outro. Aham. Tá certo? Tá certo. E aí, ó. Jumbo. Ou você também, a gente joga fora. Um barde, põe um tantinho de água assim nele. Um tantinho assim, ó. Um bardão daquele lá, assim. Lá já tem os panos no jeito. Aham. E põe um pouquinho de sabão em pó. Tá bom. E bate bem, pra ficar aquela água meia forte, pra tirar a sujeira. Combinado. Aí, depois, né, já enxuga também. Tá bom. E aí, então, nós dois aí, pra enxerar isso aí, é um tapa. É um tapa. E enxerar aquela parte dentro do capô lá, que tem lugar lá, tudo sujo de barro. Dá um abraço agora. Então, já vamos... Deixa eu falar. Aí, depois, então, ali nas rodas tudo, tem que deixar limpinho, que você vai ver só como vai ficar. E com o serviço nosso, que nós faz, não precisa estar gastando dinheiro. Agora, eu te pergunto. Quando eles vão fazer uma ducha no carro, quanto eles cobram? 120. É 20 reais, não é? 120. Dá um abraço agora. E era aí? 120 o quê, senhor? Dá um abraço em mim. Agora, e quando é pra... 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 Lá... Dá uma ducha... E... Você tá empurrando eu... E enxerar? Oi? Uma ducha e enxerar. 140. É, vai tomar. Eu não adianto conversar com você. Eu quero que me fale a verdade até a cabada. Onde eu levo é 300 reais a estética automotiva. Tchau. Dá um abraço. Pronto, aí. Pronto. Aí. Aí. Medo de abraço, cara. Hã?